Música Música A CIDADE NO BRASIL Eu não posso.. Como eu morro papá Ms certaaden. Como eu morro papá, quem tem eu morro? miser Zac odiou gustaD. Como eu morro papá, quem tem eu morro? E a vontade de saber que você que me fazia Porque eu tenho dormido e me vou até conseguir perdão Vou até 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 perdão Já corre por trás Se fosse a mais Já piro perdão Já me dá amos Vou até perdão 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 Amorim, Amorim, Amorim Amorim, Amorim